Neste dia da criança, olha só o que tá, o que tô vendo na minha frente aqui, olha gente, olha gente, olha gente, ó, chegou! Cadê a Lolo e a Elisa? Como é que elas estão, hein? Ela passou. Ó, você pode furar a bola, hein? Ela passou, né? É? Você pode furar a bola. Você viu outro dia que eu trouxe aquela bola rosa? Uhum. Olha, olha que bola enorme, gente, olha. Olha que bola enorme, gente do céu, olha que bola enorme. Tá frio? Hoje eu vou lá que tem... E você, como que tá aí, hein, Dedê? Tá muito sol, né? E você amanheceu com a garganta, até com febre, né, Manu? Sim. Tomou remedinho, né? Já tá de melhor, né? Graças a Deus. É, é mesmo, bola, os círculos, gente, é verdade, olha lá, a roda do carro, né? Olha, Manu, sabe o que é círculo, né, Manu? É. Que legal, sabe o que é quadrado, retângulo, né? Ela ficou lá, os círculos. Sempre atrás de uma bola, gente, olha lá, vem uma criança. Cuidado vocês, motoristas na rua, quando passar uma bola, acalma o carro, para, porque olha a criança, hein, olha a criança atrás da bola. Sempre atrás de uma bola, vem uma criança, olha ali, gente, olha. E essa criança aqui, e essa criança aqui, vai atrás da bola, se fosse um gatinho, é correr, né? Se for um gatinho, vai de susto, minha cabeça, a bola quase bate na minha cabeça, sai. Sempre atrás de uma bola, vem uma criança, gente, olha lá, olha, ó. Sempre atrás de uma bola, vamos ver, vem uma criança lá, tá vendo? Olha, atrás de uma bola, vem uma criança. Cuidado, motorista, na rua aí, hein? Atrás de uma bola, sempre vem uma criança, olha lá, motorista, cuidado, motorista. Olha lá. Olha. Olha que legal. Olha. Não é no vizinho aí, não. Não é no vizinho aí, não é no vizinho. Não é no vizinho aí, 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 não é no vizinho aí. Obrigado.